Olá amigos, hoje é dia 11 de julho de 2022, estamos aqui na Arpa da Cafuringa, a Arpa do Planalto Central e viemos aqui em resgate de um veado catingueiro que foi encontrado no córrego com a pata quebrada. Olha só. O pessoal aqui que encontrou, foi o Giovanni, pessoal daqui da Ecovila Terra Sublime, que ajudou aqui. E eu também ajudei. Está vendo? Então, pessoal aqui, todo mundo em contato, cuidando dos bichos, da natureza. E nos comunicando quando há algum problema, alguma ocorrência de animais vivos ou mortos, lá para a Arpa do Planalto Central. Então, viemos aqui, ele está com uma fatura exposta, então nós vamos agora encaminhá-lo para o lugar correto.